E está tudo pronto para vos receber. Estou morto da parte, isto do sol. Quem conhece bem, isto do sol, são os poetas de Portugal. Estou morto da parte, isto do sol, dos poetas todos, isto do sol. E quem conhece bem, isto do sol, é o Jorge de Sena. Estou morto da parte, isto do sol. Não há caminho de volta, não há volta a dar. Estrangeiros, não há volta a dar. Porque agora... Vamos partir! Exato! Bem-vindos! Bem-vindos à Celina Dela! Isso dissemos no ano passado. Bem-vindos! 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 Se que lhe digam isto e digam aquilo, não sei o quê. E se queres vai buscarmos outra pessoa. Vamos lá! Há os antigos e há os novos. Mas nós agora nos vemos próximo disso. Exato! Ah, porque havia uma canção! A picar na língua o sal, a língua toda picada por sal. A língua toda picada por sal, a língua toda picada por sal. Ser práticos, sejamos práticos. Ela tem o dia todo definido. O trabalho todo definido. E ele fica mesmo nervoso e atrapalha o trabalho. Alto! Nem mais uma pamada! Mas há alguém que diz... Venham, que eu gosto de conversar. E nós sentimos amassados por este convite. Se chover, vai tudo fora. Eu estresse hoje, diz Ana. Rer. Verbo complicado de conjoar. Aprendemos palavras novas hoje. Coxa. Como é que se escreve? A acentuação é importante. Os verbos são importantes. Saber rir é importante. Não sabemos conjoar. Sabemos muito pouco disto. Muito pouco. Desde o princípio até acabar. Sabemos muito pouco. Eles têm os senhores a rir. Há todo um tempo nisto. Eles dizem, é preciso ter paciência. Esperar. Ir com o tempo. Esperar. O tempo dos elementos. Esperar. Eles dizem, é preciso ir atrás do tempo. Esperar. A boleia do tempo. O tempo é que deita tudo. Esperar. E este tempo que eles falam. Esperar. Não é só o tempo tempo do tempo que passa. Esperar. Senão, o tempo verdadeiramente de todos os elementos que existem. Esperar. Eles dizem, o tempo esteja conosco. Oxalá o tempo esteja conosco. Oxalá o tempo esteja conosco. Eles dizem, Oxalá não desabe sobre nós este céu. Oxalá não desabe sobre nós este céu. E naquele dia, o céu desabou mesmo. Completamente. Salve está vambando. Fica feliz. E o meu evapora E chorou-se de uma hora Porque não se achou Não evapora As horas chamadas Pois há que é que é assim coisas boas Mesmo que não são de coisas boas Coisas boas que há como os latidos Mesmo vermelhos E aquilo não são de coisas boas Mesmo que não são de coisas boas Coisas boas que há como os latidos Mesmo vermelhos Que é aquilo não salvo Salvo, salvo, salvo Se for que fosse a merenda Eu já me estive perdido Salvo, salvo, salvo Se for que fosse a merenda Eu já me estive perdido Ai Vamos lá. Bem-vindos à salina dele, aproxima-nos. Bem-vindos. Dizemos bem-vindos, bem-vindos, aproxima-nos. Bem-vindos à salina dele. Olha a dorna. Para a gente fazer uma coisa bonita. Já ele nos pede isto desde o ano passado. Coisa bonita. Olha a dorna. Partir o laço. Eu também. Vou te ensinar. Marinha da cobra. Três talhos para vocês rerem. Vai nada. Para vocês fazerem uma coisa bonita. Ah, pois. Escuta. 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 Vou te ensinar. E ensinou. Vou te ensinar. Ele ensinou-nos quase tudo o que nós sabemos. Não tudo. Ele vazia-nos. Vamos lá. Podem entrar. Todos. Não fica ninguém de fora. Não fica ninguém de fora. Acenda-se. Não fica ninguém de fora. Bem-vindos. Era assim. Nós chegávamos a toda hora. E ele sempre. Vimos tomando o nosso negócio. Querem comer umas sardinhas? Podem entrar. Aqui não fica ninguém à porta. Isso era o que eu dizia. E sempre o rádio a dar. Silêncio que se vai falar de amor. Pediu ele. Não, ela. Nós é que pedimos. Nós dissemos. Fala-me do amor. E ele? Oh pá, isso é difícil. O que é que é difícil, amor? Oh, tantas coisas. Mas é bom. É. É bom. É. Ficar é bom. É. Ele pediu-nos que não estragássemos coisas que não se explicam. Oh pá, mostra-lhe antes o que está por trás daquela porta. Vá lá. Isso. Ah. Epá, isto parece a Antártida. Isto parece a Antártida. Isso o ano passado. O ano passado. Sabias que há glaciares a derreter a esta hora? Por que é que nós estamos aqui? E se eu conseguisse derreter esses glaciares todos? Achas que podíamos finalmente conseguir falar sobre o amor? Não sei. Esqueci. Sal na língua a picar. A picar na língua o sal. Sal na língua o sal. Para doer menos. Eu pedi-lhe. Conta-me tudo o que podes dizer sobre o sal. Eu pedi-lhe. Conta-me como é que dói menos. E recebi uma resposta. Se eu te disser que o sal arde nas feridas, o que é que tu contas? Conto-te que prefiro não deixar as feridas abertas. Para que o sal não possa entrar. As feridas já são profundas o suficiente. Já carregam em si muita dor. Por isso é melhor não tocar no sal e continuar a fazer a comida sem sal. Alguém me disse uma vez. Eu já não me recordo a respeito do que, mas... Que eu... Que eu... O amor. É o amor, não é? É o amor, não é? Era o sal da vida. É o amor. Como se fosse a coisa mais importante. Como se sem isso não sentíssemos o verdadeiro paladar de viver. Eu vou procurando outros temperos. Já comi comida demasiado salgada e não gostei. As feridas essas vou... Tente lambê-las, como os cães. E assim evito o contacto com o sal. E no fim da carta, quando eu lhe perguntei como é que ele se curava da dor, ele respondeu? Curar com sal? Acho que nunca me aconteceu. O tempo cura. Acho que é mais isso. Andamos todos a tentar isto, não é? E de tantas maneiras. Cada marnoto, sua técnica. Disse ela. E nós? Mas como é que dói menos? Já te perguntei há bocado. Como é que dói menos? Ah... Isso são segredos... Muito antigos. Que eles não contam. E nós concluímos. Cada marnoto, seu segredo. O sal na língua picar, picar na língua o sal. Então... O sal na língua picar, picar na língua picar na língua picar.